Boa noite. Após feriado nos Estados Unidos e Brasil, no início desta semana, as principais bolsas de valores mundiais não definiram tendência nesta quarta-feira. De acordo com analistas, os investidores ajustaram posições no pregão de hoje e acompanharam notícias corporativas. Na Europa, o movimento comprador dominou os negócios. O mercado digeriu indicadores econômicos positivos do velho continente, como a produção industrial alemã, que avançou 0,1% em julho deste ano contra o mês anterior. Nos Estados Unidos, as bolsas de valores finalizaram em alta. De acordo com a analista de renda variável da Mauá Secular, Eduardo Figueiredo, os investidores reagiram com bom humor ao discurso do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, de que eventualmente poderia estimular a economia do país com algo estimado pelos economistas em até US$ 250 bilhões. Além disso, o livro Bege também centrou as atenções dos investidores. Segundo o documento, a atividade econômica se manteve em crescimento moderado entre julho até o final de agosto, no entanto, com amplos sinais de que ocorre uma desaceleração na economia do país na comparação com os períodos anteriores. Na Argentina, o índice emerval da Bolsa de Valor de Buenos Aires teve discreto avanço de 0,05%. No Brasil, o Ibovespa encerrou com recuo de 0,5%, refletindo o processo de correção, já que a Bolsa não operou ontem devido ao feriado nacional. Outro ponto que influenciou os negócios foi o desempenho negativo das ações da Petrobras, que caíram mais de 4%. E também os papéis do setor de energia elétrica em resposta à divulgação do custo médio ponderado de capital divulgado pela Anel, que ficou abaixo das expectativas dos analistas. Na renda fixa, a curva de juros futuros não definiu tendência nesta quarta-feira. O contrato de DI com vencimento em janeiro de 2011 apontou taxa anual de 10,66%. No câmbio, o dólar comercial desvalorizou e acabou vendido a R$ 1,72. E nas commodities, os preços do petróleo avançaram no mercado internacional em meio ao recuo do dólar frente ao euro, o que elevou a demanda pela matéria-prima. Nós voltamos amanhã com mais informações, investimentos e notícias do seu portátil interativo de economia.